Nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar da ideia de valor esperado. E a ideia do que o valor esperado é, é que ele é uma espécie de estimativa. Da minha variável aleatória. E é uma estimativa que tem um pouco a ver com aquela ideia de eu querer que probabilidades e frequências sejam parecidas. Vamos fazer a seguinte coisa. Imagina que eu tenha um experimento aleatório. E eu vou repetir esse experimento aleatório. Nzão vezes. Eu vou considerar que como espaço amostral do meu experimento aleatório, já o valor da variável aleatória que eu vou considerar. Ou seja, o resultado do meu experimento aleatório já é a variável aleatória. Então aqui o meu espaço amostral são exatamente os valores possíveis. A variável aleatória eu vou chamar ela de x. A variável aleatória x vai ser o resultado do meu experimento. Então aí a ideia é a seguinte. Suponha que eu obtive os seguintes resultados. x1, x2, até xn. Eu poderia então pensar agora na média desses resultados todos. Como sendo simplesmente 1 sobre n. Somatória i igual a 1. Intervisão. xn. Esses seriam os resultados. Então aqui a gente teria a média que eu obtive nessas n realizações do meu experimento. A forma diferente de eu escrever isso daqui é em termos de frequências. Imagina que eu tenha, por exemplo, 4 valores possíveis para a minha variável x. Seria o meu espaço amostral 1, 2, 3 e 4. Então essa soma que aparece aqui, ela é basicamente 1 vezes quantas vezes eu observei o 1, mais 2 vezes quantas vezes eu observei o 2, mais 3 vezes quantas vezes eu observei o 3 e irem para o 4. Basicamente eu estou abrindo essa soma inteira, eu estou contando quantas vezes 1 aparece na soma n uma vez. Então junto, essas somas todas, posso reescrevê-la com uma multiplicação. Faça a mesma coisa para o 2, faça a mesma coisa para o 3, faça a mesma coisa para o 4. Agora quando você divide pelo número total de repetições do seu experimento, essa média vai dar o seguinte. Vou até agora fazer uma soma sobre os valores que estão dentro do meu espaço amostral. Então eu tenho aqui o valor, ou seja, 1, 2, 3, 1, 4, vezes quantas vezes eu observei esse valor dividido pelo número total de realizações. Isso daqui é a frequência que eu observei o ômega, esse ômegazinho. Ou seja, a média vai ser isso daqui. E aqui vem aquela ideia que eu quero que frequências estejam conectadas com probabilidades. O meu valor esperado vai ser exatamente a estimativa disso daqui que eu obtenho, assumindo que a minha frequência for exatamente igual à minha probabilidade. Então, daqui eu saio no meu valor esperado, que é o número vezes o ômega z. Ou seja, a gente tem aqui um valor esperado, que eu vou denotar assim o valor esperado de x. Que seria basicamente o seguinte, eu tenho a soma sobre todos os valores de x, e aqui você tem o valor vezes a probabilidade desse valor. Esse é um jeito de pensar o valor esperado. Um outro jeito é a gente lembrar que uma variável relatória é em função do espaço amostral dos reais. Isso daqui vai me dar uma outra maneira de escrever o valor esperado de x, que vai ser bastante útil para provar algumas propriedades do valor esperado. Mas, de fato, para calcular o valor esperado, a gente vai usar mais essa forma do valor esperado. Essa outra forma, que é um pouquinho mais abstrata, seria de escrever isso daqui. Ou seja, eu estou aqui pegando os resultados do experimento relatório, que não é necessariamente uma situação austral que é a já os resultados da minha variável. Aqui eu estou atribuindo valor. Na minha variável, eu pego a realização e atribuo o valor. E agora aqui eu pego a probabilidade dessa realização. No final das contas, isso aqui, essas duas formas de escrever, dá para você mostrar que elas são equivalentes. Só que a ideia é você usar elas para situações diferentes. Isso aqui, tipicamente, para provar teoremas, você vai usar essa fórmula aqui. E, para, de fato, calcular o valor esperado, você vai, tipicamente, usar essa daqui. Para, de fato, calcular o valor esperado. E, para, de fato, calcular o valor esperado, você vai, tipicamente, usar essa daqui, Vamos lá!